O Comitê Regional de Qualidade do Vale dos Sinos realizou ontem um momento de celebração, uma homenagem às empresas que investem na melhoria de seus processos, serviços e produtos. Ao todo, na noite de ontem, 69 empresas foram homenageadas, 12 delas ganhadoras do Prêmio Qualidade RS 2011. Um momento de reconhecer a excelência do Vale dos Sinos frente ao Estado. É uma valorização às empresas que atingiram a avaliação, os pontos máximos, e conquistaram, então, digamos assim, o reconhecimento já do programa Gaúcho. E nós, como Comitê Regional, fazemos um novo reconhecimento com o objetivo de dar visibilidade, enfim, de que outras empresas também possam se inspirar e possam seguir esse mesmo caminho da excelência em gestão. Os premiados foram avaliados em oito quesitos. Liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. Segundo Paludo, itens que, quando aperfeiçoados, são vitais para o desenvolvimento das empresas. Quem adota um modelo de excelência em gestão, ela tem condições de planejar o seu presente e o seu futuro. Este empresário foi um dos condecorados em nível estadual. Ao investir na inovação e qualidade, ele diz que toda a organização apresentou progresso. A gente teve, assim, um grande aprendizado, um grande crescimento individual de todas as pessoas, de todos os colaboradores e, consequentemente, a gente conseguiu ter uma grande melhora nos nossos resultados financeiros, resultados de atendimento a cliente, relação com a sociedade. Esta mesma evolução é sentida na empresa de Rodrigo. Medalha de bronze em 2010, neste ano, o troféu bronze mostra a qualificação. O processo de qualidade, de maneira geral, ele não visa a premiação. A premiação, ela é um reconhecimento posterior à obtenção dos resultados. O que importa mesmo é a gestão da qualidade no dia a dia, que torna as empresas melhores, mais qualificadas, com melhor processo de gestão e que consigam alcançar melhores resultados. Para conhecer mais sobre o programa de qualidade do Rio Grande do Sul, acesse o site mbc.org.br.